oi gente a paz do senhor dia das mães chegando o melhor dia do ano né um dos melhores tudo bem vamos combinar vamos combinar olha só aproveitando esse clima amoroso esse clima lindo que o dia das mostrais pra nós eu vim aqui trazer uma super uma ideia top maravilhosa pra que pra você deixar as suas crianças com uma linda roupa de presente pra cantar pra mamãe elas vão amar elas vão chorar vai ser lindo 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 e o melhor dessa roupa é que você não precisa de cola você não precisa de costura porque você só vai usar TNT e tesoura é muito fácil de fazer e eu trouxe uma amiguinha aqui pra me ajudar porque só pra poder colocar nela é com uma medida pra vocês entenderem como vai ficar essa roupa eu não tenho mais bebê em casa eu não tenho mais filho pequeno em casa então os meus filhos jamais aceitariam que eu puxice essa roupa neles agora né eu aconselho que você faça essa roupa para sua classe do maternal do jardim de infância das crianças menores tá bom vamos lá então pega um pedaço de TNT uma cor bem bonita uma cor bem alegre de preferência o vermelho rosa se você for usar meninos e meninas cuidado com a cor que você vai colocar nos meninos combinado então vamos lá não tem mistério você pega um pedaço de TNT já mediu na criança tire uma base para a roupa poder ficar bem fofinha bem bonita dobrou faz aqui olha dobra um dobra ao meio na altura da roupa tá agora você dobra novamente assim olha aí depois que você dobrou dessa forma você vai dobrar novamente entenderam eu fiz três dobras ao meio na altura no comprimento depois fiz assim ao meio e vou dobrar novamente ao meio para facilitar aqui a minha roupa agora eu tenho um detalhe final eu venho aqui e faço exatamente assim ó ok e eu deixo vou abrir para vocês verem como que ficou minha roupa e como que eu vou usar então gente bonita olha só eu fiz esse corte vou abrir a minha roupa vou abrir a roupa e eu vou ter dois buraquinhos assim olha estão vendo o que eu vou fazer agora eu vou vestir esses buraquinhos eu fiz na perninha da criança como macacãozinho visto na perninha deles dessa forma oh que coisa linda olha fiz um envelopão não é estou entendendo estou entendendo aqui olha vai ficar bem fofinho bem fofinho e o que eu vou fazer agora pego um TNT de outra cor branco ou amarelo eu vou cortar aqui ao meio porque ele está muito grosso isso se você tiver uma fita maior mais comprida vai ficar um laço lindo 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 aí vai ficar muito mais bonito então a roupa está assim certo com muito cuidado eu venho com um TNT de outra cor o meu nem deu para dar laço olha que miséria oh meu Deus do céu era o que eu tinha entendeu então mas você vai dar um lação bem bonito vai ficar um laço lindo 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 mas eu consegui dar um laço aqui ainda ó e agora vamos arrumar essa roupa porque lembra que tem uma criança aqui não vou sufocar a criança olha gente e ela vai ficar linda a mamãe vai amar cuidado tá para não apertar aqui deixa bem fofinho e vestida desse jeito ela vai cantar para a mamãe mamãe vai chorar vai levar para casa vestida desse jeito vai ser muito muito lindo com certeza você já preparou o seu louvor já preparou a música da sua apresentação essa roupa é só para complementar o que você já preparou e deixar o dia mais agradável e mais bonito gostou dessa dica? gostou desse vídeo? então não se esqueça inscreva-se no meu canal deixe seu like e faça faça sua roupa para vestir suas crianças e deixar a homenagem top 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 e emocionante Deus abençoe a sua vida eu vou postar também uma música uma sugestão de uma canção para você poder homenagear as mamães para você poder ensaiar as crianças e cantar com eles tá bom? Deus te abençoe obrigada viu? é linda muito linda você que já me amava bem antes já nasceu e sempre me envenenava pra eu adormecer você é o presente que Deus me deu aceite-se um presente meu você que é tão querida me ama tanto assim e toda sua vida vai se lembrar de mim você é o presente que Deus me deu aceite-se um presente meu você que é tão querida me ama tanto assim e toda sua vida vai se lembrar de mim você é o presente que Deus me deu aceite-se um presente meu